Como cada um de nós experimenta o flow, e é muito interessante que boa parte do trabalho que o Tick Semihai fez, até de pesquisa, também foi com crianças. Então, ele observava as crianças ali no ambiente, ele até comparava o ambiente escola com o ambiente de casa, porque na escola você tem uma série de restrições, naturalmente, de horário, ambiente, etc. O ambiente de casa, ele viu que em casa as crianças ficavam mais facilmente em estado de flow, porque era o ambiente mais natural. Agora, o ambiente mais natural, de novo, a gente tenta reproduzir isso, é claro, dado as limitações que a gente tem. E faz parte também do ambiente natural a aprendizagem. Então, a aprendizagem vista como um processo natural do ser humano. Aí sim, é claro que você, quando você entra em flow, por conta de um processo de aprendizagem, você usa recursos, você consegue aprender muito mais e melhor, ser mais criativo.